Com ferramentas de transformação, vamos afinar o nariz da modelo sem que a textura seja perdida. Veja como o rosto da modelo ficou mais delicado e sua beleza foi mais valorizada. Em File Open, abra a imagem em modelo.jpg. Duplique o Layer Background em Create New Layer. Vamos sempre trabalhar com a cópia para preservar o original. Com a ferramenta laço e fedra de 20 pixels, selecione o contorno do nariz. No final, com as teclas Ctrl J, coloque esta seleção em um novo Layer. Selecione a ferramenta Move e com as alças de transformação, vá aos poucos e, com cuidado, afinando o nariz da modelo. Se as alças não estiverem aparecendo, clique em Show Transform Controls. Quando o resultado lhe for satisfatório, pressione Enter. No final, vá em Edit Transform Warp. Perceba que agora existem nós individuais que possibilitam a transformação mais direcionada. Aos poucos, afinem as laterais do nariz. Aos poucos, afinem as laterais do nariz. Clique no Layer da cópia do Background e selecione a ferramenta Clone Stamp. Com a tecla Alt, clique em áreas próximas das que deseja cobrir. Reduza a opacidade e vá ajustando os detalhes, fazendo com que as cores se integrem. Música 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 Clique no Layer do Nariz e repita o mesmo procedimento. Com a ferramenta, com a ferramenta, retire as linhas duplicadas. Música 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 Se desejar fazer uma transição suave entre o nariz e a pele, clique em Add Layer Mask. Clique na ferramenta Brush e com um pincel pequeno e tinta preta, vá aos poucos escondendo essas áreas. Diminua a opacidade se for preciso. Música Música No final, com a tecla Shift, selecione o lado. Coloque os dois layers e clique em Merge Layers, vá ao menu Filter Liquify e com a ferramenta Forward Warp, vá fazendo pequenos ajustes no nariz, como afinar e ajustar as narinas. Diminua a pressão para aproximadamente 30 pixels. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Perceba que agora a textura próxima do nariz foi perdida. Para isso, selecione a ferramenta Patch Tool e trace um contorno nessas áreas. Ao final, leve estas seleções para uma área onde a textura seja bem visível e esteja boa. Com as teclas Ctrl D, retire as seleções que foram feitas. Veja como o resultado parece natural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto